Vamos mais uma no improviso? No improviso mesmo. Então vou o seguinte, eu vou de Omigui Neto pra Dona Ivone Lara. Opa! Entendeu? Pode ser que é madureira também. É minha, é... Você em cima nas mãos, Omigui Neto, Dona Ivone Lara, Zeca Pagodinho, minha oração. Omigui Neto, Dona Ivone Lara, Zeca Pagodinho, joga na gama, fui. Você queimando, irmão, vambora. Mas eu vou aqui naquele fá maior aqui, ó. Vai no improviso, vambora. É roda de samba agora, Lúcio Mão. Fui a da antiga. Eu vim de lá, vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá. Pequenininho, mas eu... Canta aí, cadeirão! Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Eu vim de lá, vim de lá. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu... Mas eu vim de lá, pequenininho. Coral maravilhoso! Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba, que juntei minhas pambas pra me distrair. Quando eu voltar pra serrinha, terei muito o que contar. Ó, padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba e não posso parar. Foram me chamar, foram me chamar. Eu estou aqui, eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Lá de Madureira. Que beleza! Que alegria! Que alegria estar aqui. Que alegria, de verdade. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá.